Pronto, ok Diego, põe a bem nossa tela do pedagógico por gentileza Cíntia, minha querida, muito obrigada pelas informações espero que os alunos tenham compreendido pelo menos que se calharam um pouquinho não ficaram só com a mão essas crianças Bom, gente agora de passo, minhas palavras que Diego fez demais eu achei muito engraçado Diego, vê se você consegue colocar a tela inteira Aqui tem aluno das três séries Diego? Oi, só um momentinho vou ver a apresentação aqui vou colocar ela em tela cheia Para quem não me conhece eu sou Carmina, sou do setor pedagógico também, agora eu faço com ele e quem já me conhece também continuo sendo Carmina eu sei que a gente está vivendo assim um momento único muito diferente eu acho que nem assim nos nossos piores pesadelos a gente nunca ia imaginar o momento que a gente está passando mas eu acredito muito que toda dificuldade que a gente passa sempre faz com que a gente aprenda faz com que a gente saia mais da zona de conforto porque muitas das vezes a zona de conforto não deixam-se muito inerte a gente está tudo muito tranquilo não preciso mais aprender nada não vou fazer mais nada e às vezes cai mesmo na preguiça na procrastinação e assim vai e a gente está vivendo esse momento onde todo mundo está aprendendo nós servidores nós servidores aprendemos passamos muito tempo em reunião Suzenilde eu acho que não tem mais nem saliva para falar em reunião coitada Suzenilde e Inês levaram pelo recorde em reunião e assim está todo mundo também está apreensivo todo mundo passando por um momento assim difícil e a gente tem fé que a gente passe por isso a gente tem que se apoiar muito na fé na esperança de que isso logo, logo vai passar a gente tem achado que é até demorada mas a gente já vê uma luzinha no fim do turno a gente já vê falar em vacina que coisa que em outros momentos seria muito complicado ouvir falar em vacina que é um problema dentro de menos de um ano então a gente está a ciência está avançada então isso já nos deixa assim um tanto alentados então vamos todos dar as mãos a gente precisa se ajudar e vamos tocar para frente para frente que a vida anda então a gente vai passar para vocês alguns informes sobre o nosso retorno como é que vai ser essas aulas nós temos o retorno da atividade acadêmica está previsto para o dia 13 seria dia 12 mas dia 12 vai ser a eleição vai ser a eleição então nós vamos assistir continuar assistindo as aulas para quem já começou o terceiro ano que teve agora no mês de julho uma disciplina que foi não presencial e agora vai ser com todas as séries e vai ser o ensino remoto vamos com o ensino remoto cada um no seu espaço na sua casa e estudando gente vamos levar a ser com seriedade porque não tem como a gente ficar lá na sala de vocês como a gente fazia em outros momentos quando o aluno estava assim que não estava muito querendo estudar a gente ia lá dava assim uma puxadinha na orelha dava algumas orientações e é assim aqui a gente não vai estar podendo fazer isso então cada um é responsável pela sua aprendizagem é lógico que vocês terão orientações vocês terão aulas online vocês terão acompanhamento mas nesse momento cada um vai procurar fazer mais por si tá bom? passe a ti vai passar é o próximo slide isso então como será esse retorno à atividade acadêmica né? então formato formato de atividade pedagógica não presencial acho que vocês já escutaram a falar disso o estado inclusive já está trabalhando dessa forma eu não sei como é que está sendo porque eu estou meio que eu estou afastada do estado nesse período mas eles já estão com esse atendimento não presencial a plataforma é a Google e as atividades atividades são síncronas e assíncronas ah Carmina o que é isso? atividades síncronas são aquelas aulas que você assiste no momento que o professor estiver ministrando qual a diferença entre elas duas? porque no momento que o professor estiver ministrando a aula você tem condição de interagir né? de fazer perguntas de receber as respostas e assíncrona você vai assistir a gravação da aula você não vai poder fazer essa esse intercâmbio com o professor no momento entendeu? então vocês vão assistir a aula mas depois vão ficar com atividades para fazer né? em aulas em casa no momento assíncrono ou seja no momento em que a aula não tiver sido gravada tá? e nesse momento como eu já falei o estudante você é o principal responsável né? pelo seu processo de aprendizagem você é o protagonista da sua história você vai vai assistir as aulas vai pegar as informações né? vai estudar vai criar uma rotina um espaço para você eu sei que é muito difícil para muita gente criar um espaço às vezes a casa é pequena tem muita gente em casa é desconcentra mas nesse momento é necessário conversar com os pais conversar com as pessoas que fazem parte do seu convívio familiar para que você crie um espaço para estudar tá? para que você tenha aquele momento ali como se estivesse na sala de aula inclusive você precisa você usar o blusão tá certo? aquele mesmo blusão que você usa todo dia quando vem para a escola é necessário que você use ele também tá bom? é amanhã dia 11 dia 11 vai ter a ambientação ambientação digital vai ser amanhã e tarde volta lá fica aí Diego não é o outro dia segue Diego alguma dúvida com relação ao protagonismo estudantivo aqui na na aprendizagem não presencial tem alguma dúvida? ok então amanhã dia 11 a gente vai fazer a ambientação do espaço digital de vocês vai ser também manhã e tarde vai ser a noite e as aulas irão iniciar no dia 13 tá? três etapas né? o que o que vocês sabem o ano tem o que? são quatro bimércios então quando a gente interrompeu as aulas já foi no mês dia 17 de março então nesse período já tinham sido trabalhado uns dias letivos então o que que foi feito como o nosso período letivo é de 200 dias né? então foi a gente foi já foi feito a subtração do que já foi trabalhado e o restante será dividido em três etapas ou três blocos em três blocos de disciplinas né? então a primeira etapa é essa que vai começar agora no dia 13 de agosto e vai mais ou menos pelo mês de outubro né? de forma que as aulas do termo do período letivo está previsto para março do ano que vem né? se tudo ocorrer é normal gente nós estamos aqui fazendo a previsão né? não é a precisão porque a gente espera assim com muita fé que vá diminuindo mais a questão do contágio então com isso fica mais fácil de a gente terminar o período letivo no período que já está marcado que seja para março do ano que vem tá certo? vamos pedir muito a Deus que tudo dê certo tá? gente alguma dúvida até aqui se alguém quiser perguntar pode perguntar se não quiser pergunta eu vou entender que vocês compreenderam tudo Diego por favor ah tá? a questão da organização da rotina de estudo quem estuda de tarde tem a manhã inteira né? vocês não vão precisar pegar transporte não vão ter que levantar seis horas da manhã nem ter que estar no IFMA uma hora da tarde tem que sair de casa às vezes doze horas doze e meia então vocês tem um tempo favorável a favor de vocês então o que que pode ser feito? cria essa rotina de estudo assistiu as aulas à tarde eu até já conversei com alguns alunos do primeiro do segundo ano alunos do terceiro ano quando a gente vai dar o resultado do encontro pedagógico do conselho de classe que muitos alunos a gente percebe que eles precisam de uma organização para estudar de ter conversado muito olha como você estuda de tarde então tira o momento da manhã para você estudar então terminou a aula da tarde chega em casa assim porque a gente sempre orientou terminou a aula da tarde chega em casa toma um banho janta descansa um pouquinho e faz uma revisão e deixa para o dia seguinte mas como vocês vão fazer tudo de casa então dá para se organizar dá para aprender sem se cansar muito porque vocês já não vão ter aquela viagem de ir para a escola entendeu? então é tudo feito de casa então dá para se organizar direitinho arranje um espaço para que você seja o espaço de você estudar e que vocês conseguem eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender e aprender muito tá? nesse momento a gente quer assim que diminua o mínimo possível assim do impacto que seria aprendizado de vocês ou a perda entendeu? então nesse momento cada aluno vai ter que fazer sua parte mais ainda do que vinha fazendo quem já vinha fazendo vai continuar fazendo ainda mais quem não fazia vai ter que fazer tá certo gente? então é um compromisso seu com você mesmo tá bom? Diego continua então organização do ambiente para a rotina de estudo você precisa de um ambiente tranquilo sem muitas distrações com um cronograma definido para seguir e garantir a pernas desesperadas até falei isso antes né? converse com as pessoas da sua casa e a gente compreende que nem todo mundo tem um espaço que seja mais tranquilo mas nesse momento é necessário que haja esse espaço é necessário que as pessoas da casa contribuam com você porque é a sua sala de aula a sua sala de aula vai ser na sua casa então arranje um espaço na sua casa que você possa entrar por lá e você não isso aqui é meu espaço de aprendizagem aqui onde eu vou estudar eu não quero barulho nesse espaço tá bom gente? então todo mundo precisa organizar esse espaço e garantir aprendizagem de modo esperado tá certo? o ambiente deve ficar longe da interferência né? de TV a gente não vai estudar de frente para a televisão porque isso não rola não vai acontecer nada de interessante é capaz até de você colocar em alguma atividade alguma frase que a novela está falando tá? então não é um bom negócio onde tem som celular ah eu quero ficar celular ligado a não ser que você estude pelo celular tá certo? fora disso então desliga é nesse momento desativa o whatsapp redes sociais para que não atrapalhe você tá bom? a mesa e a cadeia devem ser confortáveis o local o local da mesa deve ficar onde penetre luz e não deixe sombra a ventilação seja agradável que o sinal de wi-fi funcione bem porque a qualidade da internet pode interferir no bom andamento da aula a gente sabe muito bem disso é para quem está aqui no grupo eu fui assistir a palestra do Dante no nosso encontro pedagógico eu fiquei agoniada porque eu desde o começo eu estava tentando fazer com que assistisse que eu assistisse a introdução né? no assunto eu não conseguia ficar só aquela páginazinha preta ter rodando assim no meio a gente fica assim angustiado e agoniado isso acontece com qualquer um de nós que a gente tiver assistindo uma aula que a internet não tiver uma boa qualidade tá certo? sim? Diego? Recomendações para os estudos Diego tudo que a gente já acabou de falar né? o material escolar bom se você tem seu espaço de estudar né? tem sua mesinha na sua cadeira para estudar nesse espaço deve ficar o material escolar para não misturar então depois que você tiver um horário então você deixa ali separadinho as aulas de hoje é de biologia então tem meu material de biologia tem que estar aqui na minha frente ah vai ser matemática material de matemática né? não sair espalhando tudo e na hora da aula você não sabe onde coloca as coisas onde é que elas estão às vezes a gente vai procurar e se perde muito e acaba perdendo a aula então o material escolar deve ser organizado de acordo com a aula do dia e deve ficar no espaço de estudo né? uma boa dica é manter a sua mochila ou bolsa organizada como nos dias de aula presencial e deixá-la sempre no mesmo lugar eu já digo assim eu quando eu estou estudando né? quando eu vou fazer alguma prova me preparar estou me preparando para a prova eu já deixo a mesa organizada com as apostilas material toda ali em cima em cima separadinho eu nem me dou o trabalho de colocar em uma bolsa em uma mochila porque às vezes a gente vai procurar pega uma coisa pega outra e não pega o que é necessário então é melhor deixar tudo organizadinho ali perto onde você vai fazer suas atividades providencie um fone de ouvido e uniforme escolar para assistir as aulas ao vivo tá? liga o computador ou tenha o celular em mãos antes que inicie as aulas olha gente isso aqui não é para entrar na sala de aula lembra que lá no IFMA vocês quem estuda à tarde a aula começa 13 horas a gente tem um limite de até 15 minutos que não seja uma coisa rotineira né? para entrar na sala de aula só que é assim nós estamos num espaço digital a gente tem hora para começar e hora para terminar inclusive as nossas reuniões né? institucional eu acho que a gente nunca teve assim tanta pontualidade com reunião como nós estamos tendo porque a gente não tem que pegar um transporte para a instituição a gente está em casa né? se a gente a aula vai começar uma hora eu já tenho que estar com o meu equipamento ligado uns 15 minutos antes que é para a gente não perder tempo entendeu? e quando você entra já tem já tem a introdução da aula já tem começado então você já perdeu 15 minutos a gente fica assim meio que boiando né? na linguagem de vocês então é sempre bom a gente a aula da tarde vai começar às 13 esteja com seu equipamento já ligado uns 15 minutos antes né? quem estuda de manhã também uns 15 minutos antes é para aproveitar o máximo que puder aproveitar da aula tá? visto que não é uma manhã inteira né? uma aula esticada não é uma aula curta são direcionamentos na verdade você vai estudar mesmo né? em casa você já sabe que na sala de aula são orientações que a gente recebe para a gente estudar em outro momento né? no contraturno no caso quando eu falo contraturno quer dizer que é na escola que é em casa né? você recebe orientações para você estudar em casa aqui não é diferente mais ainda que você vai ser o autor da sua história você é o protagonista da sua aprendizagem tá certo? então sempre liga o computador ou celular ou tablet sempre uns 15 minutos ou 20 antes de iniciar a aula tá certo? chego em seguida acesse o link do Google Meet né? atividade síncrona que é a aula online ou acesso o Google Classroom evite distrações durante o seu tempo de estudo não atrapalhe o professor e os colegas enquanto a aula estiver acontecendo deixe seu microfone no mudo gente eu vou parar bem aqui para explicar sobre isso aqui a gente tem eu percebi que agora enquanto eu estou falando vocês pararam e eu assim eu estou maravilhada com isso né? por quê? porque enquanto o professor está falando ou a pessoa também está explicando algum assunto enquanto você fica colocando mensagem de uma certa forma atrapalha um pouquinho tá? então não evite deixar a câmera ligada evite deixar o microfone ligado que às vezes a gente diz que nem percebe mas é sempre bom a gente está policiando né? porque isso não acontece e a gente tem recebido assim muitas queixas dos professores que dizem que os alunos ficam brincando durante a aula né? que às vezes fica agredindo o outro com palavras e as regras que nós temos lá no IFMA são as mesmas regras que servem pra esse momento pra esse espaço digital inclusive o Diego vai falar sobre isso tá certo? então as regras que tem pra lá são as mesmas que tem aqui tá bom? então use apenas o momento em que você precisar falar então ah eu preciso falar você pede pra falar caso contrário qualquer barulho que você fizer seja da teca do computador da cadeira da caneta batendo na mesa tudo será ouvido pela turma que está com você ao vivo isso é verdade né gente? você percebe aqui que quando a gente quando tem uma pessoa falando que o outro deixa o microfone ligado às vezes até o barulho da cadeira que tá arrastando na casa dele a gente escuta e isso de uma certa forma atrapalha né? deixa a câmera ligada a pessoa tá fazendo alguma coisa lá às vezes vai se levantar e a gente vê tudo tá certo? então câmera desligada o microfone tá bem desligado e quando você precisar falar aí você liga e pede pra falar ok? Diego? muito importante assistir a aula ao vivo com a sua turma pois a interação com o professor e com os colegas é essencial para o processo de aprendizagem né? são as chamadas aulas síncronas tá? então evite o máximo perder essas aulas ah Carmina não vai ficar gravado? vai mas é muito bom quando você pode interagir a gente aprende muito com a interação tá? às vezes você tem uma dúvida às vezes o próprio colega pode tirar essa dúvida tá? e não usar o chat só pra ficar brincando né? porque o momento não é esse tá bom gente? então eu tô dando aqui até parabéns para os que estão aí me ouvindo e não estão com brincadeira graças a Deus Diego vamos lá explore outras mídias sites materiais impressos né? que possam enriquecer o conteúdo estudado na disciplina olha aqui é o seguinte ah o professor passou o conteúdo e passou um site para a gente pesquisar mas aquele conteúdo pode estar em vários sites né? às vezes de forma diferente é uma coisa complementa a outra então não se prendam só no livro não se prendam só em um site que o professor indicar mas procure ser curiosos procure buscar aquele conteúdo em outros sites gente para quem sabe usar a internet para o bem é uma ferramenta incrível que a gente tem para aprender é muito bacana então procurem estudar usando outros sites vendo outros vídeos tá? porque isso vai complementar a aprendizagem de vocês ok? Diego manter um diálogo com a sua família professor escola compartilhando avanço dificuldade no seu aprendizado isso é muito bom que você converse com os professores sobre a questão da aprendizagem né? até conosco também podem ter contato conosco a gente tá aí num grupo né? onde tem tem os alunos que tem vocês também tem contato com os assistentes de alunos né? que são pessoas que podem dar suporte para vocês e ver a família que às vezes em casa é muito barulho né? e é bom que vocês conversem com a família no sentido de ajudar para que você nesse momento que você estiver no seu processo de aprendizagem que todos da casa possam contribuir com você tá bom? atenção se algo deu errado na conexão no link ou se você não pode assistir a aula não se preocupe você poderá acessar a aula gravada no clercetron é aquilo é a aula assíncrona né? mas isso gente não é uma coisa costumeira não tá? não é uma coisa para ser rotineira ah não vou assistir não porque a aula está gravada mesmo não vou nem ligar para isso não é assim só se der problema tá? o melhor mesmo que você assista a aula em todos da sua turma né? no momento que o professor estiver ministrando essa aula que você vai ter a oportunidade de tirar a dúvida diretamente com o professor no momento em que for disponibilizado para que você possa falar esse que é o interessante tá? que você possa assistir as aulas com todos na sala tá bom? e esteja sempre atento também ao cronograma das aulas tá certo? vocês vão receber Suzenilde vai falar sobre as disciplinas que vão compor esse primeiro bloco tá? e vocês ficam sempre atentos a aula digamos um exemplo a aula é de biologia aí eu me esqueci eu coloquei aqui no momento foi o conteúdo de história ah eu não sei onde é que está a biologia não não é isso por isso que é vocês têm que observar o horário é que nem você está aqui no campus tá certo? a diferença é que vai ser a sua sala de aula vai ser na sua casa então sempre atento com a questão dos horários das disciplinas tá certo? pra que você coloque na hora de assistir sua aula que seja o material daquela disciplina que está naquele horário ok? chego e avaliação né? como é que vai ser? também seguirá o mesmo processo das avaliações presenciais são três instrumentos avaliativos pra compro a nota que pode ser fórus pode ser questionário pode ser prova pode ser pesquisa outras atividades meu professor é que vai escolher o certo é que vocês terão os três instrumentos avaliativos e não somente um viu? que isso fique bem claro se perder alguma atividade avaliativa solicitar a segunda chamada através de e-mail para o coordenador do curso tá? e na presencial gente não sei se vocês lembram mas quando lá no campus vocês tem até 48 horas tá? pra solicitar quando você perder a atividade eu acredito que esse é um tempo que é viável pra todos vocês tá? se alguém tiver algum impedimento tá bom? aí conversa mas 48 horas eu acho que é um caso legal pra que o aluno possa se justificar né? pedir a segunda chamada caso ele tenha perdido a avaliação tá certo? então esse pedido ele vem acompanhado com justificativo né? só dizer se eu perdi a prova eu quero fazer outra não muitas vezes a pessoa digamos a pessoa tem um problema de saúde mas ele não pode às vezes nem vai pro hospital né? não tem uma não tem um atestado mas esse aluno pode entrar em contato conosco isso já aconteceu também de forma presencial né? que o aluno perdeu a atividade aí mas não ele ficou ele passou mal no momento mas ele não teve que ir não precisou ir pro hospital então a família entra em contato com a gente e a gente conversa com o professor caso o professor não queira né? conversar com o aluno às vezes o professor já conhece um pouco do aluno não quer acreditar também né? que isso acontece que tem muito aluno que gosta dessas coisas não tô dizendo que tem no meio de vocês mas também já aconteceu em outros momentos né? já presenciei muita coisa no ISPA afinal de contas eu estou desde quando começou a funcionar aqui em Açailândia então já vi muita coisa inclusive coisa desse tipo né? o aluno inventar que tá doente quer ir embora porque não quer fazer a prova e por aí vai eu sei que isso não acontece com vocês já mudou muito tá? isso não acontece com vocês mas se por acaso alguém tiver impedido né? de perder a atividade e não teve não tem como justificar através de um meio mais legal de um de um documento né? a família pode ter contato conosco e a gente conversa com o professor e o professor pode fazer essa avaliação com vocês ok? Diego aí vem o plano individual de estudo né? da definição do horário de estudo então aqui ó defina seu tempo aqui é um resumo tudo que a gente já falou defina seu tempo tente estudar em casa como se tivesse na escola aquilo que eu já disse a sala de aula do IFMA vai estar lá na sua casa uma dica é reservar o mesmo horário da turma do turno escolar então se você estuda de tarde né? então você vai acompanhar as aulas no turno da tarde e depois que passar as aulas você vai revisar aqueles pontos e vocês vão ter muito mais tempo para estudar além de ter a noite que vocês não vão ter que se estressar para pegar transporte para ir para casa né? é um tempo terminou as aulas terminou a noitinha dá um tempo toma um banho vai jantar aí vai fazer revisão vai ver os vídeos relacionados aos assuntos tá? não são outros vídeos não vídeos relacionados aos assuntos e vai estudar entendeu? se não conseguir escolha um horário mais adequado esteja atento ao horário da aula de cada disciplina e organize sua rotina considerando o tempo para estudo então tudo que a gente já falou ok? teorias e exercícios né? inicialmente dedique um tempo aprendendo a teoria fazendo leitura dos textos de livros aportilas e outros suportes textuais ou assistindo ouvindo vídeos podcast disponibilizado pelos professores depois é hora de realizar exercícios para fixar melhor o que você aprendeu quem já foca o ENEM pode incluir simulados cronometrados resolver provas anteriores dois anos gente aqui nós sabemos que existem várias formas né? da gente estudar existe vários meios né? leitura tem os livros né? tem a portila nós temos textos da internet que tem mensagem muito bacana é que tem vídeos relacionados aos assuntos tem muita coisa interessante né? então não se prendam a uma coisinha só sejam curiosos né? vocês estão tendo tempo para isso tem tempo para ser para investigar mais para correr atrás né? para aprender mesmo tem tempo para isso e olha tem muito tem muita aula boa na internet tem muita coisa boa na internet tá? souber procurar direitinho você vai ter muita coisa boa então vai contribuir muito para a sua aprendizagem ok? Diego plano 3 use a internet a seu favor né? tenha a internet como sua aliada enquanto estuda em casa conteúdo online permite que você acesse diferentes fontes de informação e complemente o que há nos livros didáticos nos demais suportes textuais disponibilizados pelos seus professores então é que é resumindo tudo que a gente já falou anteriormente é não não fique preso a pessoa deu uma aula passou um vídeo assim sobre isso aqui não fique preso só aquele vai em busca de mais outros assuntos de outros vídeos que falam do mesmo assunto que vocês verão como um vai complementando o outro não tem um que seja perfeito tá? não tem um livro perfeito não tem um professor perfeito não tem um aluno perfeito então as mesmas coisas são o material didático não tem um o livro perfeito não tem um vídeo perfeito a gente vai vendo vários e um vai complementando o outro tá certo? um vai ajudando o outro ok? e bem tem outra observação lembre-se de cuidar da saúde mental e física reserve um tempo para a rotina para esse cuidado e para fortalecer os ricos familiares assim não é pelo fato de você também estar em casa que você não possa ter o momento tá? o momento que você possa assistir um filme com seus familiares né? comer a pipoquinha na frente da televisão não pode não pode fazer isso no horário da aula tá certo? mas ah eu quero desopilar a minha mente eu já eu tô cansado de ver vídeo eu tô cansado de estudar eu quero eu vou assistir um filme aqui para distrair vou comer a pipoca na feira TV eu posso? pode não pode fazer isso também uma rotina principalmente durante a aula tá certo? mas reserve esse tempo tá? tira um momento também para conversar com o colega para às vezes até dúvida para tirar com o colega sobre algum assunto entendeu? não pode também pegar o seu dia ficar só em rede social fazendo coisas que não não vai adicionar nada na sua aprendizagem tá certo? muitas vezes a gente faz isso os jovens não sei se é o caso de vocês a gente diz assim ah o menino sabe mexer sabe estudar sozinho e às vezes a gente acha que não os meninos os alunos vocês sabem muito mexer nas redes sociais né mas às vezes falham na hora de pesquisar principalmente os mais jovens né os meninos que já tem 16, 17 anos já sabem já estão mais carimbados mas os outros às vezes perdem muito tempo né com rede social digo isso porque presencialmente isso acontece a gente chama muita atenção dos alunos que ao invés de estar assistindo as aulas tá tentando enganar o professor olhando o celular olhando a mensagem tá certo? então não perca o tempo de vocês com isso tira um momento se quer fazer isso pra tudo você está que tem hora tira um momento pra conversar com um colega mas que não deixe esse momento roubar o seu tempo tá legal? então como não é o momento para sair de casa reserve momento para ver filmes né aquele que eu já disse olha só onde é que está a pipoca não tinha nem visto ainda reserve momento para ver filmes serve utilizar as redes sociais para interagir com amigos aproveite para ter um tempo de qualidade com a sua família conversando brincando fazendo juntos algumas atividades da rotina diária e olha coloquei imagem bonita isso daí não pode você usar esse momento durante a aula isso aí é quando a noite quando terminar aquela rotina toda de aula você pode fazer isso também não é todo dia não depende do conteúdo do dia mas é viável é legal é bom tá certo? Diego? ah tá terminou então depois não sei se a sua vai querer falar agora para falar sobre os blocos você está aí se manifesta? foi mamou estou sim mas acho que agora é o Diego com as orientações disciplinares depois dele aqui vem o Edilson eu fico por último para apresentar o bloco de disciplina olha galera agora o Diego vai falar sobre a disciplina da escola eu já disse para vocês que do jeito que acontece lá no campus vale também para esse espaço digital esse espaço não é terra sem dono tá certo? a gente não pode achar que vai colocar coisas aqui não vai acontecer nada porque a gente sabe quem é já teve alguns momentos desse período que a gente estava com aulas não presencial que já aconteceu a gente tem que chamar o aluno mais próximo para chamar atenção então lembre-se esse espaço ele tem dono ele não é terra de ninguém ele tem dono ele é nosso é de vocês e como outro espaço ele merece respeito de todos ok? então obrigada pela atenção e agora eu vou passar a palavra para o Diego Olá boa tarde tudo bem? agora todo mundo já me conhece porque a Carmina falou meu nome no slide toda a página na hora que eu cochilava o Diego aí eu eu coloquei o episódio e eu coloquei o outro né? então quem tiver o microfone ligado com gentileza desligar mas olha eu quero dizer que é um prazer estar com vocês viu? falar sobre esse assunto que aparentemente pode ser um pouco ácido né? um pouco meio desgastante falar de disciplina regras obrigação responsabilidade muitas vezes a gente não gosta de ouvir essas palavras é normal a gente querer uma certa liberdade mas a disciplina é o que permite uma liberdade saudável se a gente for para o nome disciplina não precisa muito esforço para consultar o professor 24 horas o professor da internet e o google acabamos de ver que a internet é usada a nosso favor né? e se a gente for consultar lá essa definição o que é disciplina? lá fala fala basicamente que é a conduta ou comportamento que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma organização vamos falar de uma forma mais simples né? é o meu comportamento que beneficia um coletivo a minha boa conduta vai beneficiar a todos quando cada um faz seu papel de cumprir com uma boa disciplina todos saem ganhando todos somam com a disciplina de que cada um fazendo sua parte o coletivo sai ganhando então muitas vezes a gente fica na dúvida né? com relação a isso com relação a regimento disciplinar regimento se a gente for um pouco mais além essa palavra um pouco mais resumida lembra um pouco de regime né? Regime quem nunca fez regime? eu acho que eu sou o único que nunca fez até porque se eu fizer eu vou ficar prejudicado se eu fizer regime mas a ideia de regime dá a ideia de esforço você faz um regime muitos começam na segunda-feira né? faz o regime e começa aquele esforço pra poder se adequar a um padrão então um regime disciplinar dentro de uma escola é um esforço que a gente faz a mais pra se adequar a um padrão embora eu tenha uma opinião diferente eu quero viver de um grupo eu quero viver em um coletivo dentro de uma sala de aula em sociedade eu tenho uma opinião mas a disciplina ela vem como nos propondo um esforcinho para que o meu próximo não saia prejudicado pra que ele também seja beneficiado com a minha presença quando eu cumpro com um padrão então às vezes a gente se pergunta certas coisas dentro de uma escola e fica pensando ah eu sou obrigada a fazer isso eu sou obrigada a fazer aquilo por exemplo nas orientações que a gente acabou de ver aqui com a Tarmina foi muito bem explicado de algumas coisinhas como por exemplo você ter uma mesa para estudar um ambiente calmo para se concentrar mas a gente se pergunta ah mas eu eu quero estudar a cama eu quero um outro ambiente qualquer não posso ficar no lugar que eu achar melhor ótimo mas houve já estudos profundos que comprovam que a gente se concentra melhor quando tem um ambiente calmo quando você está numa postura concentrada então quando a gente quando a Carmina começou a falar das orientações ali o nome já diz lá em cima né orientações são recomendações orientação é isso é como está te recomendando a melhor forma para você sair bem sucedido você bem sucedido no que você vai fazer aqui para você estudar bem de ser bem sucedido você vai cumprir algumas orientações ou recomendações recomendação é bem isso o médico vai te recomendar o remédio um remédio para você ficar melhor da saúde mas cabe a você aceitar se vai tomar ou não então a recomendação é como orientação para você melhorar seus hábitos de estudo se você está indo bem parabéns continue se não que tal acatar recomendações essas orientações outra coisa também sobre fardamento aqui falou né a sugerir sempre aquela dúvida mas eu sou obrigada eu também estou na minha casa é uma aula virtual online eu preciso me colocar o fardamento pense no seguinte eu eu tenho quase a idade de vocês então alguns aqui tem 15 16 17 eu estou bem perto da idade de vocês né ou posso dizer que eu sou quase adolescente que nem vocês né só que não né claro mas vamos pensar o seguinte não é verdade que cada um de nós a gente fica se perguntando ah mas diante da câmera será que minha vestimenta vai deixar eu mais bonito ou mais feio não é que outros perguntam é a gente que faz essa pergunta é algo nosso mesmo a gente preza por uma boa aparência ou será que a minha vestimenta mais sério ainda se a gente for refletir pensar será que minha vestimenta vai constranger outros e aí que é o pulo do gato da fardamento do fardamento a farda é justamente essa ideia você não é com a farda você não fica nem mais bonito nem mais feio e nem constrange ninguém é uma roupa padrão e quem é que questiona padrão então é uma recomendação que ajuda muito você se identifica é uma identidade com o que você vai fazer você vai estudar você vai estar na sala de aula interagindo com os alunos e os seus colegas e o professor e o fardamento vai ajudar nisso então tem algumas coisas que ao seguir a gente é beneficiado agora tem outras que não é questão de uma opção que vai ser melhor para você tem algumas coisas dentro da escola que é realmente obrigado a cumprir realmente por exemplo a gente ouviu um comentário aí mais cedo a Carmina até a orienta destacou outros colegas ajudaram muito ali no chat para evitar comentários durante a apresentação durante os slides alguns desnecessários por exemplo que tipo de comentário desnecessário que devemos evitar comentários como foi visto agora à tarde comentários que a gente fica triste com comentários assim comentários indecentes que constrange então é algo que a gente precisa pensar por exemplo algo que não que aconteceu mas pode acontecer práticas de bullying nos comentários no chat outra coisa palavras de baixo calão de baixo padrão e vocês estão muito acima disso vocês são um dos melhores alunos porque se estão aqui vocês passaram por uma seleção então vocês não são um aluno sem instrução e que tem um bom nível de educação a educação que vocês trazem de casa traz de berço é reflexo no que vocês avançaram vocês estão aqui por uma seleção então você está dentro vocês estão dentro dos melhores da cidade então muitas vezes a gente fala né que educação vem de berço vem de casa e vocês estão na própria casa então com certeza vocês não foram ensinados pelos seus pais comportamentos que ferem a disciplina com certeza vocês não vão fazer isso não é verdade? e talvez os pais ficariam tristes de por exemplo a escola notificar o pai por um comportamento inadequado que ele fez dentro da própria casa então com certeza vocês não vão fazer isso vocês vão se comportar com relação a algumas orientações né que nós vimos aqui é bom a gente seguir essas recomendações por exemplo ligar a câmera é obrigado ligar a câmera? não mas quando você você liga a câmera você está interagindo com o professor você está participando não é obrigatório mas você tem a vantagem de você o professor olhar para você e você você ter a interação com o professor o professor quando não é verdade quando ele está com a câmera mostrando não é diferente a interação então é uma sugestão interessante com relação ao chat cada professor tem a sua metodologia cada professor tem a sua forma de trabalhar vocês conhecem bem os professores que tem tem os professores que são mais flexíveis que tiram tempo para descontração outros são mais reservados mas independente do comportamento do professor você sabe até onde pode ir por exemplo antes de começar a aula 15 minutos antes foi como a Carmina bem sugeriu você entrar antes para você se adaptar ali ao começo da aula você pode conversar com o colega tudo bem como é que você está dá um cumprimento saudados como é que estão as coisas mas na hora de começar a aula na hora que o professor disse assim vou começar a gravar e a aula vai começar agora aí todo o foco vai para a sala de aula vai para a aula que o professor está ministrando quando for o momento do professor abrir para perguntas ótimo não é que é errado você comentar no chat você pode fazer isso você vai lá escreve direitinho a sua pergunta se o professor não percebeu fique tranquilo pergunte novamente professor gostaria novamente daquela pergunta não sei se o senhor viu por gentileza você considerar essa pergunta ótimo que ele vai estar pronto a lhe atender mas tudo com boa educação isso vai em todos os aspectos dentro da escola seja na sala de aula seja quando você vai tirar a dúvida de um auxílio seja quando você vai falar de uma nota que não foi lançada mesmo quando você vai colocar suas angústias seus questionamentos sempre com o tempero que realmente saboreia a sua fala que é com educação com boas maneiras porque com certeza nós queremos tratar bem você vocês merecem ser bem tratados vocês tem direito a isso da mesma forma outros também precisam desse ótimo tratamento que vocês recebem de falar com educação com gesto de nobreza com cordialidade que com certeza vamos atender da melhor forma possível então quando a gente fala de disciplina fala a verdade para vocês a gente não quer a gente não quer ter esse tipo de trabalho de estar advertindo de estar chegando a ponto de uma suspensão vai de uma advertência oral escrita até mesmo um desligamento mas francamente vocês não vão chegar a esse patamar não vão chegar a esse nível de disciplina com certeza vocês vão colaborar vocês vão se comportar vocês estão de parabéns maioria que contribuiu ficou observando a fala dos colegas aqui prestando atenção tiver dúvida no outro momento tira dúvida ou no final pergunta também e assim o ensino aprendizagem vai ser o principal foco não vamos gastar tempo advertindo ou notificando o pai quando a gente segue essas orientações essas recomendações é um benefício para vocês mesmo vocês são obrigados a seguir não mas ao seguir vai evitar uma série de consequências e vão ser beneficiados e a gente com certeza vai contar com a colaboração de cada um de vocês eu fico feliz de vocês estarem cientes da importância da disciplina você já conhece o regimento disciplinar na aula inaugural vocês falaram sobre isso aliás a escola falou com vocês sobre isso e eu acho que vocês estão bem cientes das orientações e o ambiente virtual segue o mesmo padrão e a gente conta muito com a colaboração e apoio de vocês tá bom se vocês tiverem dúvida queriam perguntar nós queremos muito agradecer a participação de vocês por estarem ouvindo e nós também vamos estar atentos com ouvidos inclinados para ouvir vocês tá bom queremos agradecer a colaboração de todos que vocês tenham um bom estudo que consigam realmente ser bem sucedido nas disciplinas que irão iniciar a Suzy vai falar da questão do bloco das disciplinas vocês começarem a volta às aulas a rotina aquela engrenagem que estava enferrujada agora vocês vão trabalhar de novo para voltar aquele hábito de estudo que vocês tinham viu queremos agradecer a atenção de todos tá Oi gente tudo bom muito bom tê-los aqui eu vi aqui que o número de pessoas deu uma diminuída né e a gente precisa conversar bastante para garantir que o nosso retorno se dê da melhor forma dizer para vocês que a gente entende né que os desafios antes mas assim a gente torce para que vocês não desanimam eu sei que não desanimem eu sei que alguns dizem assim poxa não queria voltar né não presencial preferia presencial mas é a opção que a gente tem e ainda bem que a gente tem essa opção né e nós vamos nos manter firme nesse propósito como já foi explicado vocês não terão todas as disciplinas de uma vez né justamente porque a gente entende que nesse momento vocês precisam estudar obedecendo um ritmo um pouquinho mais lento para que vocês consigam se apropriar das ferramentas desse novo formato de ensino e a partir daí a gente avance tá bom então eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho é um pouco de como é que vai ser né essa divisão não é bem horário eu sei que hoje de manhã a gente perguntando se ia ter intervalo como é que ia ser né na verdade vocês terão um novo formato de ensino aquela ideia do horário da de uma hora né de 15 minutos de tolerância para atraso nada disso se aplica aqui são os professores que vão marcar atividades online com vocês eles que vão dizer qual é o dia nem todo dia no horário de português o professor precisa estar online ele pode fazer atividade assíncrona que é aquela atividade em que ele envia e você faz por exemplo se eu gravar uma aula minha e eu colocar no Classroom para vocês assistirem essa aula ela não é considerada assíncrona por quê? porque eu já gravei e eu depositei a aula lá então nesse caso eu posso gravar minha aula um dia antes colocar no Classroom vocês assistirem no dia da minha aula eu direcionar atividades e pesquisas ou trabalhos em grupos e aí vocês também estudarem quer dizer não vai ser a uma hora eu tenho que estar na frente do computador porque meu turno é vespertino as coisas não vão funcionar assim por isso que vocês precisam acompanhar muito as disciplinas para que vocês não se percam cada professor vai apresentar um planejamento de disciplina onde ele vai dizer previamente para vocês os dias de encontro e como é que a disciplina deles vão se desenvolver então aqui o primeiro bloco para Florestas 1 Florestas 1 no primeiro bloco só vai ter cinco disciplinas que é Biologia com o professor Eide vocês estão conseguindo visualizar Carmina me dá um feedback eu digo a apresentação sim está dando de ver viu ótimo tá então Florestas 1 vai ter Biologia com Eide vai ter uma disciplina técnica com o professor Fábio aqui a gente não colocou o nome dela mas ele vai passar para vocês Química com o professor Jonas Fundamentos de Solo com a professora Nazaré e Matemática com o professor Sebastião Automação 1 também vai ter apenas cinco disciplinas nessa primeira rodada que vai até outubro tá então Química com o professor Jonas Física com o professor Marcelio Informática com o professor Moacir Geografia com o professor Raifran e Português com Salvo Alimentos 1 terá Química com Diego Legislação com o professor Fabiano Física com Fredson Geografia com Raifran e Português com Salvo As turmas de segundo ano Eletromecânica 2 Eletromecânica 2 vai ter Educação Física com a professora Cristiane Geografia com a professora Geisiane Física com Marcelio Eletrônica com Nialison com o professor que vai estar chegando agora tá nós estamos recebendo alguns professores do seletivo que nós realizamos Química com o professor Roberto Informática 2 terá Matemática com o professor Adão Redes com o professor Carlos Educação Física com Cristiane Química com o professor Edson e Geografia com Geisiane Meio Ambiente 2 terá Física com Andréia Projetos com Claudiane Os alunos de projetos independente da disciplina tá agora ou não já é bom que vocês comecem a avançar na disciplina tanto projetos 1 quanto projetos 2 tá porque a gente sabe que o tempo de produção é curto né então vamos lá Química com o professor Edson Toxicologia com Gecácea e Química Ambiental com o professor Roberto Alimentos 3 terá tecnologia eu acredito não sei se é de carne ou de bebidas mas tem aqui tecnologia deve ser de carne com o professor André Matemática com o professor Alberto Projetos com a professora Carliane Biologia com o professor Dailson História com o professor Fagno e Sociologia com a professora que está chegando agora Automação 3 né vai ter uma disciplina técnica com o Bremer o Bremer está de licença paternidade o Benício nasceu no dia dos pais então com certeza ele não vai iniciar nos primeiros 20 dias porque ele está de licença paternidade Matemática com o professor Alberto Física com o professor Ednilson História com o professor Fagno e Sociologia com a professora Nova Ana Paula o nome dela Florestas 3 terá Impactos Ambientais com Claudiane uma disciplina técnica com o professor Fábio Física com o Fredson Português aqui tem português né mas é português com a Márcia Filosofia com o Rodrigo e Fitopatologia com Nazaré nós não enviaremos para vocês essa planilha aqui vocês terão uma espécie de horário né que a gente chama de cronograma onde nesse cronograma vocês vão ter uma espécie de horário né vocês vão ter uma espécie de horário dizendo por exemplo segunda-feira quem são os professores que vão trabalhar então vamos imaginar que geografia é na segunda então é nessa segunda-feira que o professor pode marcar a aula síncrona que é a aula online é nessa segunda-feira que ele vai estar colocando material que ele vai estar dando assistência dentro da disciplina deles então se eu sei que segunda-feira é o dia de português e matemática toda a minha concentração vai se voltar para português e matemática se na terça é só língua portuguesa tudo que eu tiver para resolver na terça eu vou voltar a minha atenção para aquela disciplina observem que para quem vem de 20 disciplinas estudar 5 vocês vão dizer ah isso aqui eu vou bater no peito e vou tirar de letra mas pode não ser bem assim porque gente o formato é outro a gente não vai estar presencialmente tá a gente não vai estar muito colado em vocês mas vocês precisam buscar o feedback com os professores estejam online sempre que for possível quem tiver dificuldade de acesso nesse primeiro momento encaminha e-mail para o setor pedagógico nós estamos montando aqui na escola uma estrutura com 5 cabines de computadores somente para alunos que declararam para a gente naquela enquete que tem problemas por não ter celular não ter computador não ter internet então você coloca o seu problema no e-mail pedagógico para nós que é pedagógico ponto acailândia tá arroba ifma ponto edu ponto br e aí a gente vai avaliar e criar um cronograma de estudo para você então você vai estar autorizado a entrar no IFMA lógico guardado com máscara a gente disponibilizando a estrutura de álcool em gel tudo bonitinho para que vocês tenham a maior precaução possível tá bom qualquer dúvida gente oi a senhora estava falando aí das matérias e nós de alimentos não tivemos matéria de matemática eu queria saber se vai ser apertada nesse meio tempo no bloco 2 ou 3 sim a matemática todas as pendências de matemática vocês vão ter todas as aulas de matemática tá bom é porque algumas disciplinas mesmo elas não estão rodando agora elas vão rodar no segundo ou no terceiro bloco tá bom sempre pensando nós estamos muito preocupados com o tempo de vocês com o tempo de aprendizagem tudo isso que foi falado hoje gente não é teoria tá são orientações importantíssimas para que vocês tenham sucesso nós vamos começar com cinco disciplinas mas no segundo bloco a coisa vai engrossando o caldo então agora vocês vão estar passando por um processo de adaptação então a gente entendendo isso a gente reduziu ao máximo o número de disciplinas a partir do segundo bloco o número de disciplinas vai aumentar porque a gente vai entender que você tem adquirido novos hábitos de estudo e uma nova rotina tá e aí a gente vai precisar muito entrar em contato a gente está o tempo todo mandando informações para os líderes tá bom vocês precisam entrar no swap lembrar a senha não serem a senha redefina a sua senha não conseguir entrar mande e-mail para o drca.acailândia arroba ifima ponto edu ponto br Diego digita aí para nós drca.acailândia arroba ifima ponto edu ponto br é com essa senha que vocês vão entrar e nós temos uma lista de aproximadamente 100 alunos que não tem e-mail acadêmico quem não tem e-mail acadêmico não vai migrar para a sala de aula do classroom a migração ela é automática quando eu estou numa turma matriculada e eu tenho e-mail acadêmico na hora que eu professora de geografia for lá no swap criar disciplina de geografia para florestas 2 só um exemplo todo mundo que tem e-mail acadêmico matriculado em floresta 2 vai migrar automaticamente vocês precisam logar o e-mail de vocês acadêmico no celular tá porque todas as informações que vocês receberem vai ser via e-mail acadêmico certo tem que ser obrigatório o uso do e-mail vocês não podem estar usando e-mail particular alguma dúvida nós estamos aqui abertos para responder as questões de vocês aulas práticas como ficaram as aulas práticas jázinho galera deixa eu só responder a pergunta do gente outra coisa que eu estava vendo é cada nome louco que vocês colocam nesses e-mail de vocês é manga com sal manga com não sei quem ainda há pouco os professores estavam rindo porque eles recebem e-mails e não sabem nem como responder agora eu vou ter que responder vou responder agora a pergunta da manga com sal gente o que é isso vocês tem e-mails tudo bem que é um e-mail pessoal mas pelo amor de Deus é cada nome que a gente fica até constrangido de ler mas vou ler aqui uma pergunta do happy hit professora suzenil de como ficarão as aulas práticas as aulas práticas elas vão ser liberadas se tudo der tudo certo e eu acredito que vai dar certo a partir de outubro então a partir de outubro somente as aulas práticas e experimentais elas poderão retornar desde que o professor faça todo um planejamento com número restrito de alunos em números menores do que vocês comumente usavam para garantir o distanciamento de um metro e meio e todas as condições higiênico sanitárias nós não vamos impedir as aulas práticas nesse momento agosto e setembro nós não temos a menor condição tanto pelo cenário epidemiológico como também pela questão da infraestrutura do campus nós estamos sinalizando o campus todo vocês vão chegar aqui e vão encontrar um monte de placas vão encontrar cadeiras isoladas na área de alimentação vão encontrar apenas cinco computadores disponíveis na área de vivência somente para quem de fato tiver muita necessidade a Cássia colocou aqui na Giovana botou planejam ficar com as aulas virtualmente até o fim do ano eu gostaria de voltar amanhã presencialmente mas pelo que tudo indica a gente vai se manter até onde a gente puder em trabalhos remotos e essa preocupação não é só com a nossa saúde enquanto docente não mas muito com a saúde de vocês vocês adolescentes jovens são a maioria assintomáticos ou seja vocês tem a doença e não tem sintoma para vocês pulverizarem um vírus desse na casa de vocês na cidade aqui dentro é muito fácil então é pensando no avô de vocês no tio que tem problemas cardíacos no seu vizinho que tem problemas e fatores de risco é que a gente está pensando ah quer dizer que jovem não morre morre também morre criança morre adolescente e o nosso lema é todos sem perder nenhum nós temos que estar todos aqui de volta ainda que seja em 2021 sem perda de nenhum funcionário sem a perda de nenhum aluno então a gente está fazendo tudo da forma mais prudente possível quem desinstalou o Classroom ao reinstalar as saulas online ainda estarão registradas acho que é isso né Suzy quem desinstalou o Classroom ao reinstalar as saulas online ainda estarão registradas as salas que você já passou por elas ou as salas que ainda vão vir porque assim quando você entrar no seu e-mail acadêmico lá vai ter o convite para você entrar nas salas de aula né então é até interessante isso que ele está falando de vocês baixarem o aplicativo gente aquelas fotos antigas vídeo que vocês estão lá tudo feio apaguem tudo que não for necessário esses Instagrams aí da vida tanta rede social que vocês têm que vocês não dão mais nem conta de administrar vejam o que é prioridade tá bom os professores muitos alunos eles dizem ah mas eu não recebi nada é porque de fato os professores ainda não criaram as turmas estão criando acho que de hoje para frente tá vai chegar para vocês as aulas ei professora todas as atividades e outras coisas tem que entregar na hora da aula online não por exemplo eu sou professora né Juliana já te vi já matou a saudade beijo é quando um professor ele der uma aula e e pediu uma atividade para ser entregue ele vai dar uma data entendeu você tem até aquele dia para enviar se for uma atividade com interação vamos imaginar eu quero que a gente faça um debate esse debate é online então o professor ele vai marcar o horário exato para vocês estarem professora minha internet caiu o professor vai me reprovar não ele não vai reprovar você porque a gente sabe que o momento ele é diferente ele requer muita paciência muita tolerância todos os professores estão sensibilizados com a situação sabemos que não é da mesma forma ah então por isso eu vou aproveitar e só vou entregar no natal a atividade da matemática aí né quem abusa demais vai ser penalizado você tudo tem tem que ter planejamento né tanto do professor como do aluno a gente tem um cronograma a seguir reparem é um bloco terminou o bloco vai ter conselho de classe para esse bloco os professores vão definir quem passa quem fica para a gente poder avançar para o bloco subsequente deixa eu voltar aqui no chat que eu vi aqui umas perguntas que eu não respondi camisa nova Diego você pode me ajudando aí também já respondi aqui a Cássia aqui questão da farda vai ser mais obrigatória quando no presencial né agora está em fase de orientação recomendação para que use né isso gente a farda porque assim a gente recomenda que vocês utilizem o uniforme por quê? porque a gente precisa trabalhar com rotina principalmente estudante eu falo por mim que sou estudante até hoje eu estudo se eu sentar no sofá e estiver passando um filme na minha frente eu não vou ter concentração né então eu tenho que ter um espaço adequado se o professor disser assim ah Luiz liga tua câmera aí deixa eu ver se a pronúncia que tu está falando aí do inglês está corretinho se a tua expressão facial condiz com a frase porque a gente sabe que a gente fala com expressões não é? aí o aluno diz assim tá bom Luiz eu vou ligar minha câmera aí ele está daquele jeito nu de cintura para cima com uma roupa inadequada então já que a gente vai apresentar aparecer uma hora ou outra na câmera o ideal é que a gente esteja com o traje adequado então para não exigir que vocês saiam daí comprando um bando de roupa né dizer porque vou ter que aparecer nas câmeras do IFMA usem uniforme tá é uma orientação que a gente dá ah professora eu sou obrigada a ligar a câmera olha eu vou falar para vocês com toda sinceridade eu sou professora eu não gosto de falar para fotos porque eu sinto sabe aquele momento que tu sente que tu está ficando doido que tu anda falando com a letra G com a letra M com a letra D não é legal o professor ele avalia até pelo olhar eu sei quando o aluno meu está entendendo o assunto pela cara de desespero que ele faz ou pela cara de alegria que ele faz então eu particularmente como professora eu vou recomendar aos meus alunos que eles liguem a câmera e o professor ele tem a autonomia para desabilitar a câmera do aluno que ele achar que não está conveniente aí tem gente que vai dizer assim ah mas meu quarto é uma bagunça eu não quero ligar a câmera perfeito não liguem mas é uma orientação já que eu sei gente que as oito ou as quatorze horas eu tenho aula arrumem a bagunça de um cantinho vistam o seu uniforme vamos pentear o cabelo tá parecer bonitinho para a gente criar uma rotina de escola para o cérebro da gente entender que eu não estou em casa eu estou numa sala de aula virtual certo professora deixa eu ver aqui se vocês quiserem ligar o microfone para perguntar tudo bem tá vai ter contraturno vai ter contraturno sim mas esse contraturno ele não vai ser igual como eu falei nós não vamos ter horários tão engessados tá certo tipo o contraturno ele é mais para dar mais tempo para vocês para fazer atividade mas são pouquíssimos são pouquíssimas turmas que vão ter tá bom Suzy uma pergunta aqui que a aula vai ter quanto tempo de duração olha nós recomendamos tá existe uma portaria que ela recomenda que as aulas elas tenham 40 minutos 40 minutos por aula ao invés de 50 como a gente tinha que ela seja de 40 a gente até recomendou aos professores que por exemplo dia de segunda-feira é um dia que a geografia tem aula então eu posso encaminhar um link de um vídeo que eu mesma gravei e posso fazer uma aula síncrona ou eu posso mandar um trecho de um artigo ou de uma matéria para vocês fazerem reflexão eu posso mandar atividade gravar uma aula mas o correto mesmo é que a gente não extrapole muito tempo a gente tem orientado ah se o professor marcar duas aulas de 40 minutos tem problema só não é didaticamente legal assim porque a gente entende que chega uma hora que nesse ambiente aqui a gente cansa também cansa o professor cansa o aluno principalmente porque o professor fala mais sozinho nesse ambiente virtual a interação ela é menor então são recomendações que a gente tem feito para não estressar nem o professor nem o aluno Suzy Suzy outra pergunta aqui irá contar presença nas aulas online ah desculpa tem a Valéria também que vai perguntar no microfone perdão acho que ela ia perguntar alguma coisa então para os alunos que ainda não entregaram histórico escolar como é que a gente faz a gente vai lá no IFM para entregar tem a Cássia que estava perguntando sobre isso também no chat olha vocês não precisam se preocupar com isso agora como a gente entende que teve o efeito da pandemia tá bom a gente vai dar um tempo maior para vocês fazerem mas assim que a gente voltar a funcionar nos setores aí vocês tem que dar um jeitinho de trazer tá bom mas vocês não vão receber essa pressão agora não a gente entende que a condição recomenda que a gente fique em casa mas assim que as pessoas começarem a gente começa a cobrar para vocês não se preocupem não Suzy aí aquela pergunta né irá contar a presença nas aulas online olha a gente não recomendou aos professores fazer isso tá embora gente por exemplo vocês sabem que vocês são avaliados qualitativamente e quantitativamente vamos imaginar João tá todo dia na minha aula eu falo uma coisa João responde eu faço uma questão ele me diz qual é a alternativa correta João começa a ser lembrado por Suzy porque ele interage muito comigo então eu vou perceber que João é um aluno ativo eu vou perceber que João está sempre online participando quem receber auxílio digital tem que estar online que é um pré-requisito para que ele continue recebendo então isso pesa muito eu digo nem no fato de você registrar presença mas na avaliação qualitativa que o aluno faz mas aí o professor vocês podem dizer quer dizer então que se eu não participar de atividades online eu vou ser prejudicada na minha avaliação qualitativa não é que você vai ser prejudicado mas é mais difícil para o professor te avaliar sendo justo até porque eu sei que Maria Eduarda de repente não interage porque lá no bairro que ela mora a internet é horrível mas poxa será que de dois meses a Maria Eduarda nunca conseguiu assistir uma aula nem a metade da aula para eu ver que a internet dela caiu então a gente também tem que priorizar estar nas atividades online mas não quer dizer que a sua presença está condicionada a ela entretanto todas as vezes que um professor enviar atividade respondam porque cada atividade é pela atividade que a gente vai registrar a frequência então no meu conteúdo o primeiro conteúdo eu programei oito aulas como é que eu vou registrar essas minhas oito aulas pela entrega de uma resenha ou por um formulário eletrônico que eu enviei para os alunos responderem quem não respondeu eu vou entender que não assistiu aquelas minhas oito aulas então eu não vou ter como botar presença então observem atividade não é facultativa ela é obrigatória e a sua presença está vinculada a ela outra pergunta Suzenilde é se todas as atividades e outras coisas tem que entregar na hora da aula online não eu já até respondi o professor quando ele passar uma atividade ele vai dizer qual é o prazo vocês tem até então até é o limite se é até dia oito é até dia oito que vocês podem enviar não tem que ser no mesmo dia agora por que que a gente orienta vocês nesse sentido de se segunda-feira é geografia e matemática é para que vocês não se sobrecarreguem aí vocês vão se concentrar naquilo segunda-feira é geografia e matemática então nesses dias as minhas prioridades são essas já na terça é física e biologia então vocês tem que pensar nessa perspectiva de organização para vocês não se perderem tá bom as provas aconteceram da mesma forma são três avaliações tem direito a recuperação paralela e a recuperação final alguém mais tem alguma dúvida sobre essas questões pedagógicas ou eu posso passar para o professor Ednilson Gabriel Furtado as aulas síncronas vão ser pelo MIT se sim podemos usar nosso e-mail pessoal para entrar ou é no class acadêmico vocês não vão fazer nada com e-mail pessoal até porque às vezes eu não consigo identificar né pelos e-mails que vocês colocam então eu não sei quem é manga com caroço quem é IPTU atrasado quem é um aleatório eu não sei então nós vamos usar e-mails acadêmicos único e exclusivamente tá bom e será pelo MIT Teve um aluno que perguntou Suzy de Floresta 1 o horário de Floresta 1 foi passado o horário hoje à tarde Floresta 1 Não eu só passei as disciplinas que eles terão a gente vai encaminhar no grupo dos líderes esses horários para vocês saberem outra coisa não sei se já foi avisado porque eu entrei já no final da reunião as nossas aulas elas foram adiadas para o dia 13 tá bom e amanhã por que 13 porque dia 12 a gente tem um processo de eleição muito importante para a nossa instituição onde vocês estarão elegendo reitores e diretor geral tá participem desse processo democrático e dia como dia 12 vai ser a eleição no dia 13 a gente começa então a gente deve estar enviando amanhã para os líderes os horários lembrando esses horários eles são horários para que o professor se organize vocês não quer dizer que você tem que estar na frente do computador em todo aquele horário que está lá tá bom isso vai ser organizado de acordo com o planejamento de cada docente as aulas vão acontecer no classroom tá vocês vão por isso que eu digo abram o e-mail de vocês acadêmico entrem no swap estão sem a senha redefinam a senha não conseguir entre em contato com o DRCA quem não tem e-mail acadêmico cria pelo swap outra coisa na eleição do dia 12 você só consegue votar se você tiver lembrança da sua senha do swap se não consegue tá bom gente é assim é tudo muito novo não fiquem apavorados vai dar tudo certo tá bom eu vou passar uma palavra aqui para o professor Ednilson e a questão de que eu preciso entregar minha documentação impressa no campus porque eu tenho que me encaixar em alguma turma e em grupo para ficar dentro das aulas mas a minha matrícula está feita e tem você quer entregar documentos é isso Cássia os documentos da matrícula de quem está com alguma pendência a gente pode entregar um pouquinho mais tarde tá bom a gente vai dar um prazo maior certo qualquer coisa liga o microfone tá bom porque eu entendi que fosse isso é o comprovante de matrícula Suzy pois é aí quando como você tem pendência assim que a gente voltar o máximo a normalidade né que o DRCA esteja funcionando continuamente de forma presencial aí você vem e traz a gente não vai pressionar vocês por isso outra coisa amanhã tá ah tá gente nós estamos recebendo aí alunos que entraram agora tá porque ganharam na apuração judicial meus parabéns pelo mérito tá e tá sejam bem-vindos a nossa instituição nós vamos fazer um momento com vocês para passar algumas informações tá Cássia a sua turma qual foi o curso que você entrou florestas bom alunos de floresta você já tem uma amiga nova aí que é a Cássia tá Cássia você cria seu e-mail institucional que é o acadêmico e vocês acompanhem gente abram esse e-mail todo santo dia tá bom deixem logado sim nós temos uma média de oito alunos que se matricularam essa semana por conta de ações judiciais que eles ganharam certo Ednilson você está aí o professor Ednilson se encontra acho que não Suzy eu até falei eu vou deixar a mensagem com ele pelo zap mas ele não me respondeu eu vou falar rapidinho aqui gente o professor Ednilson ele é da comissão eleitoral do campus tá só para reforçar todos os alunos todos os docentes professores e todos os servidores administrativos estão aptos a votar no dia 12 eu não sei se vocês sabem mas até um pouco tempo as instituições eu lembro que teve até um movimento estudantil aqui dentro do campus estavam se mobilizando porque a gente estava impedido de escolher os nossos administradores o nosso reitor e o nosso diretor o que era um golpe democrático né nós não íamos ter escolha então foi dada a oportunidade a medida provisória caducou não foi para frente não foi aprovada e então a gente acabou podendo fazer o nosso processo de escolha para escolha de reitor e diretor do campus então entrem no site do IFMA e vocês vão ver as opções que nós temos para reitor hoje às 19 horas nós temos uma um debate tá com os candidatos a reitores é muito importante alunos votam gente para reitor e para diretor do campus e para candidatos aqui do campus nós temos nós temos dois candidatos que é o professor Moacir e o atual diretor José Werbert então no dia 12 até às 8 horas da noite vocês bastam entrar tá nós vamos mandar os links para os líderes mas vocês entrando na página principal do IFMA vai ter lá para você votar você vai clicar lá vai pedir o seu login do swap então você vai pôr a sua senha do swap o seu login e vai abrir lá e você vai escolher o reitor que vai organizar e está à frente da instituição por quatro anos e você vai ter a opção também de escolher o diretor de campus tá bom então é muito importante que todos participem desse processo quem tiver com problema no swap resolva isso o mais rápido possível para que vocês legitimem o direito do voto de cada um aluno tem muito peso viu aluno é importante no processo vocês precisam escolher ouvir as propostas e escolher o melhor caminho para a nossa instituição amanhã no mesmo horário tá às 15 horas com o mesmo link vocês vão entrar os alunos que ainda não tiveram a experiência de usar o Classroom que são os alunos do primeiro e segundo ano os únicos que usaram o Classroom nas férias foram automação e alimentos dois tiveram aulas nas férias então eles já estão por dentro do Classroom todos os outros amanhã vocês terão uma espécie de mini curso para usar as ferramentas do Classroom vocês vão entrar no mesmo horário às 15 horas nesse mesmo link que vocês estão para o professor Carlos e o nosso técnico de informática o Elton vão estar ensinando vocês a como entrar como fazer o seu e-mail como resolver os bugs da vida que dão aí no celular de vocês tá bom para que vocês consigam acompanhar as aulas da melhor forma possível se inscrevam no auxílio digital aqueles alunos que realmente precisam para que vocês não tirem a vaga de quem precisa tá bom e vai dar tudo certo e quem tiver com muita dificuldade professora eu não tenho internet professora eu não tenho celular eu não tenho notebook eu não tenho condições na minha casa de estudar aí vocês vão entrar no e-mail mandar mensagem para nós do pedagógico e a gente vai analisar caso a caso e a gente dentro da possibilidade nós vamos abrir a estrutura do campus tá com horário pré-agendado e com limite também de horário para acesso aqui dentro do campus tudo bem alguma dúvida Carmina eu acho que a gente encerra a pauta aqui não é tem mais algo que eu vou falar seria o Ed News para finalizar eu acabei passando as orientações dele para incentivar os alunos a votarem escolherem seus reitores né e diretor o debate né o debate se tivesse como vocês botarem o link aqui né alguém bruninho tem como botar um mas pelo youtube tá no youtube é pelo youtube é muito importante gente vai ser às 19 horas né lá vocês conseguem o calendário nosso vai até março do outro ano para quem passar direto e quem ficar de final é a primeira semana de abril então é isso gente me responde bem aqui se ele manda o link viu que dá tá as pendências gente quem estava matriculado em pendência vai continuar estudando normalmente amanhã o setor pedagógico vai se reunir porque talvez a gente tenha condição de oferecer algumas vagas para essas disciplinas que vão acontecer então a gente deve estar mandando formulário eletrônico para matrícula de pendência somente para os alunos que já não estão matriculados se eu já pagava matemática eu vou fazer matemática com a mesma turma que eu fiz se não estiver rodando nesse primeiro bloco vai rodar no segundo então se ela não rodar no primeiro bloco espere porque ela vai rodar ou no segundo ou no terceiro todas as disciplinas vão rodar tá bom aí nós vamos tentar enviar um documento só em todas as disciplinas que vão rodar para vocês saberem os horários tá tudo certinho para vocês acompanharem peraí da sua já já vou botar aqui no chat a gente não pergunta fale agora ou a Carla se para sempre viu vamos parabenizar né Suzy que hoje eles deram show muito gente amei parabéns vocês estão de parabéns vai ser pelo Instagram né o debate assistam gente é interessante que vocês vejam tá que vocês analisem é muito importante muito importante esse processo ok quem já fazia continua fazendo tá bom só tem que ver se ela vai rodar agora no primeiro no segundo ou no terceiro bloco se ela não rodar agora no primeiro porque a gente ainda não fechou o segundo nem terceiro a gente está ainda trabalhando nisso o primeiro bloco está rodando minha disciplina que eu reprovei está rodando no primeiro bloco eu vou assistir normalmente quem já se matriculou não precisa se matricular de novo talvez a gente vá abrir a partir de amanhã mas para quem ainda não está matriculado tá bom gente gente no mais fiquem com Deus amanhã às 15 horas a gente tem encontro marcado nesse mesmo link não percam o link tá bom tchau Sérgio um abraço obrigada cheiro gente fiquem com Deus e até daqui a pouco no debate tchau 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 tchau